Olha esse sonho. Sonhei que tinha uma mulher na minha cama. Ou seja, tem um espírito na sua cama. Podia ser uma mulher de verdade. Mas essa mulher não é mulher de verdade, não. Essa mulher é uma maldição. Com o meu marido se beijando. É um tipo de sucubo. Porém, ela era horrível. E o cabelo arrepiado, maldição. E muito magra. Olha aí, é uma maldição. Essa maldição pode ser sua. E pode ser dele. E pode ser enviada, um feitiço. Então, o que é que o sonho está te dizendo? Que tem uma intervenção na cama. Na sua vida conjugal. E essa intervenção é espiritual. E de repente, pastor, eles estavam no sofá. No sonho, de repente, estava na cama. De repente, estava no sofá. Cama, vida sexual, privada. Sofá. O sofá é a sua vida social. Sua posição perante a sociedade. Então, eles estavam no sofá transando. Então, o que é que o sonho quer dizer? Que existe uma intervenção espiritual. Tem um espírito aí. Esse espírito seco, escabelado. Essa mulher transando com ele. É um demônio. Que quer acabar com o teu casamento. Esse demônio pode vir de você mesmo. Esse demônio pode vir dele. Pode vir da família. Pode ser alguém que enviou. Mas é um espírito. Então, use o CPF dos demônios. Fale com esse demônio. E mande ele para o inferno. Porque o lugar dele é no inferno. Não é na sua cama. Então, veja aí. A astral dos sonhos. Jó Ius de Assis. Como evitar que o sonho ruim aconteça? Acho que eles não estavam transando. Eles estavam se beijando. Se relacionando. Beijando e relacionando. Independente se estava transando ou não. Tem uma mulher na sua cama. E essa mulher é um espírito maligno. Cuidado. Use o CPF dos demônios. Jó Ius de Assis. Ou o astral dos sonhos. Como evitar sonhos ruins. Jó Ius de Assis. Pode ser enviado. Ou seja, um feitiço. Uma macumba. Um kizumba. Pode ser do pai. Pode ser da mãe. Sua. Pode ser do seu marido. Pode ser seu. Porque os espíritos malignos da mulher atacam o marido. Os espíritos malignos do marido atacam a mulher. Então, esses espíritos geralmente são hereditários. E ela quer tornar sua vida seca. Mas não vai. Porque maior é Deus. Você tem que reagir em tempo hábil. Ou seja, você tem que reagir. Se não reagir, pastor. Ela vai continuar se beijando com ele. E pode causar problemas. E muitos problemas. Voto quebra isso. O voto quebra esse demônio. Essas cabeladas aí. É. Mulher escabelada. Jó, isso deu assim. Dê uma olhadinha para você ver. Aí você usa o astral dos sonhos. O astral dos sonhos. Você pode botar uma boneca na sua cama. Aí você chama esse demônio. Ele vai ter que vir. E você prende ele na boneca. E aí você queima essa boneca. Enterra essa boneca. Eu estou te dando a solução. Pega uma boneca bem feia. De um metro. Ou menos. E aí você bota em cima da cama. Chama esse demônio. Olha o mistério que eu estou dizendo. Aí você prende o demônio dentro dela. Da boneca. Mas aí você não pode deixar a boneca viva. Você tem que pegar essa boneca. Fazer uma churrasqueira. Tocar fogo nela até as cinzas. E depois enterrar cinza com tudo. Quem é que está me entendendo? O voto da aliança bendita atrapalha. Essa boneca acaba com ela. Essa boneca é um espírito maligno terrível. E está na sua cama. Veja aí no nosso canal. Sonhar com alguém na sua cama. Joio de Assis. Seja mulher, seja homem, seja uma bolsa. Mostra a intervenção de uma pessoa de fora. E aí é a intervenção de um demônio. Seco. Todo demônio seco é de briga e confusão. E escabelada. Mostrando que é maldição ou macumba, feitiço. E o objetivo dela é jogar você contra o seu marido. E se se beijar é se relacionar com ele. Está entendendo? Pode fazer na boneca pequena. Agora preste atenção. Eu vou te ensinar como prender o demônio. Você chama ele. Aí você tem que botar esse demônio dentro da boneca. Você prende ele dentro da boneca. Depois você leva para uma churrasqueira que já deve estar acesa. E aí descalça. Você vai dizer. Maldito, eu te derroto em nome do sangue de Cristo Jesus. Que você arda no fogo do inferno. Na minha vida, não. Aí você bota a bonequinha lá. Deixa queimar todinha. Quando queimar todinha. O fogo queimar tudo. Você pega aquele carvão. Descarrega ele. Apaga ele. Bota dentro de um saco. Cava um buraco e enterra. E pisa sete vezes com seu pé esquerdo em cima do boneco. Essa técnica eu estou revelando agora. Escorreguei. Foi? Escorregou? Mas os exorcistas fazem isso direto. Padres faziam. É como prender o demônio em um lugar. A gente pode prender em um quarto. Pode prender ele dentro de uma boneca. Tome, tome, tome. Agora tem um segredinho aí que eu não vou revelar. Mas eu posso revelar pelo WhatsApp. Tem uns treco, treco. Mas você fazendo isso, você já aprende. É. O espírito deve estar roubando toda a energia sexual do marido dela. Deve. Levando ele para outra. Ou acabando com o relacionamento. Faça urgente, tá? É. Aí chama-se como prender os demônios. Os padres exorcistas faziam muito isso. Prendiam demônios dentro de pau. Boneca e pedra. Casa, no sítio. Você pode pegar um demônio que está andando, jogando pedra nas pessoas no sítio e colocar ele só no lugar. Se você não conseguir tirar ele, você coloca ele só no lugar. E tem pessoas que desenvolvem essa capacidade de colocar um espírito dentro do boneco. Agora, se deixar, meu amigo, o boneco mata a pessoa. O bicho vai estar preso dentro do boneco. Eu estou te ensinando um mistério que não tem na internet. Isso faz parte do astral dos sonhos. Achou interessante? Quem achou interessante aí? Você pode prender o espírito até numa garrafa. Oxi! Quem é que quer que eu explique mais? Diga, eu! Então, pergunta.